E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos a mais uma questão de revisão de direito constitucional. Não se esqueça que nós temos um curso de mil questões de direito constitucional lá no meu site, www.eleitoralcombruno.com.br. Hoje nós vamos responder a nossa questão 77 da nossa revisãozinha de direito constitucional. Temos uma playlist, ou seja, já tem mais de 76 questões disponíveis para vocês nessa playlist de revisão de direito constitucional. No meu canal do YouTube, basta você clicar em playlists e acompanhar essa e outras playlists criadas. A questão de hoje foi do concurso do MPE Goiás para promotor substituto 2019, bem recente. Olha só. Podemos, né? Aqui faltou juntar, podemos afirmar que a emenda constitucional número 97, que é uma emenda 97 de 2017, tão famosa, alterou a Constituição Federal dando uma nova roupagem às coligações partidárias. Assim, assinale a resposta correta. Lembrando que as coligações é uma união temporária entre partidos políticos para juntar forças para pleitear, para disputar as eleições. É facultativo, tá? Já antecipo que a formação de coligação não é obrigatória. O partido político, ele vai decidir com outros, com outro ou outros partidos se vão se coligar ou não. O que que essa emenda constitucional trouxe de novidade? A letra A fala assim, vedou as coligações partidárias nas eleições proporcionais e majoritárias. Temos um problema aqui, porque a emenda constitucional 97, ela diz o seguinte, as coligações partidárias para as eleições proporcionais, onde nós temos eleições para vereadores e deputados, é vedada. Não é mais possível formar coligação para eleição proporcional a partir das eleições de 2020, mas para as majoritárias, senador, prefeito, governador, presidente, ainda é possível. É facultativo, não é obrigatório, é facultativo. Então, letra A, incorreta. B, tomou facultativa somente para as eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais. É o que eu acabei de dizer para vocês. Letra B, tá correta. C, vedou somente nas eleições majoritárias, na verdade, vedou somente nas proporcionais, nas majoritárias ainda possível. E letra D, restringiu o número de partidos políticos nas eleições proporcionais. Não, vigora no ordenamento jurídico nacional o pluripartidarismo. Se houvesse uma restrição, nós estaríamos violando esse princípio. Incorreta a letra D, o gabarito ficou sendo a letra B. Fácil demais, não é? E olha que foi para promotor de justiça. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima questão, curta o vídeo, me siga no Instagram, arroba professorbrunoeleitoral. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.